E aí, como é que vocês estão? E se você encontrasse uma caixa aonde nesta caixa estivesse algumas informações, algumas dicas de coisas úteis para vocês, o que vocês fariam, hein? Confira nesse vídeo 10 dicas de como fazer uma boa caçada gamer. É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz. Essas dicas, como o nome já diz, não são regras. Serviram para mim. E eu acredito que vão servir para você também. E através delas eu consegui adquirir boa parte, muito mais do que está aqui ao meu redor. Aqui é uma pequena parte dos itens que adquiri nas feiras durante esses anos de caçada. Dica número 1. Ir alimentado para a feira. Não há nada pior, pelo menos para mim, do que você estar com fome. Me deixa irritado, ansioso, estressado. Isso faz a gente tomar certas atitudes que talvez não tomaria, né? Estando com a barriguinha cheia, bem alimentado. Então, pessoal, além disso, na feira tem muitas coisas, né? Tem muitos itens lá, não só nostálgicos, mas também alimentícios, deliciosos, que vocês podem gastar o seu dinheiro também com esses alimentos. Então, vá alimentado para você não fazer escolhas erradas, na minha opinião. Na feira tem muitas tentações deliciosas que farão você gastar uma grana e ficar sem o seu dinheirinho para os outros itens. Dica número 2. Ir com o acompanhante. Obviamente, se você for com algum acompanhante. Como? Se você for acompanhado, ir com alguém que entenda as suas prioridades. Alguém que vai entender que você vai passar diversas vezes na mesma barraca, que você vai demorar um bom tempo ali, olhando cada item, pegando, olhando, identificando, tudinho, tá? Para não ficar aquela caçada rápida, de você ter que fazer rápido, porque o seu acompanhante não está com a mesma prioridade que você, ok? Dica número 3. Você tem que ter noção daquilo que você vai caçar, tá ok? Por quê? A feira, pelo menos as feiras que eu vou em Juiz de Fora, Bambu, Campo Grande, né? Aí em Rio de Janeiro, São Paulo, e a Aparecida do Norte também, lá em São Paulo, ela está recheada de tentações. Não só tentações alimentícias, como também tentações nostálgicas, tá? Então, você tem que ter noção daquilo que você vai caçar naquele dia, tá ok, pessoal? Como o nome já diz, caçada gamer. Caçar, você vai caçar algo, tá? Imagina um caçador. Quando o caçador vai para a floresta caçar algo, na maioria das vezes, está em mente já o que ele vai caçar. Ele não vai chegar no meio da floresta, se ele for para caçar determinado objeto, ele vai caçar outros 30 objetos, porque esses 30 objetos estavam antes do objeto principal dele. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando você vai para a feira, você acordou, e a sugestão é no dia anterior, você já pensa o que você vai querer caçar na feira naquele dia. Então, você vai chegar lá com aquele objetivo. Porque a feira vai estar recheada de tentações. Vai estar recheadas. Eu gosto muito de música. Quem acompanha meu canal sabe. Então, se eu chegar na feira, por exemplo, para comprar esse Playstation aqui, que eu fiz em uma caçada, e chegar lá, vai estar esse Playstation, e vai estar uma guitarra num preço muito parecido. Então, um pedal, uma pedaleira num preço muito parecido. Se eu não tiver em mente aquilo que eu fui caçar, que eu coloquei como objetivo, eu vou ficar em dúvida. Ainda mais se essa guitarra estiver antes de eu comprar o meu Playstation. Aí eu deixo meu dinheiro lá atrás, e não consegui comprar, né? Deixei meu dinheiro lá atrás com a pedaleira, ou com a guitarra, e não consegui adquirir aquilo que era a minha prioridade. Quem não assistiu, acompanha aí a saga que eu fiz em relação a esse Playstation aqui. A saga do Playstation. Tá ok, pessoal? Dica número 4. Não deixe passar a oportunidade. Essa dica número 4, ela meio que vai contra a dica anterior que eu falei. Mas vamos calmo. Calmo. Vamos pensar. Olha só. Se eu já saio de casa com a minha mente pensando aquilo que eu vou comprar, tá? Então eu não compraria lá, no exemplo anterior, a minha guitarra. Porque eu queria comprar o meu Playstation. Não deixar a oportunidade passar. Sabe por que eu digo isso? Eu estava na feira do dinossauro, que fica aqui em Juiz de Fora, e tinha um Playstation 2, um Playstation 2, só que do cinza, daquele prateado lindo. E o rapaz estava vendendo por R$150,00. E eu chorei, falei, não, não sei o que, já estava no final da feira, que vai ser um outro item aí, tá? E aí eu fui, joguei R$120,00. Ele aceitou. Pessoal, o Playstation estava completo. Completo. Dois controles, memory card, e o próprio console, cabo, fonte, completo. O que eu falei? Vou dar uma volta. Então assim, eu dei uma volta na feira do dinossauro. Quem conhece Juiz de Fora sabe. A feira do dinossauro é uma feira anexa à feira da Vinda Brasil, que fica na Vinda Brasil e Juiz de Fora. Então, eu dei uma volta somente. Nessa volta que eu dei, já não estava mais lá. Então, não deixe passar a oportunidade. Mas aí você, como um bom caçador, você tem que ter noção daquilo que você vai comprar. Ah tá, não vou deixar passar a oportunidade, o que o Leandro falou. Aí chega lá, tem um Playstation todo estourado para um preço acima do que você sabe que vale, que será outro item que eu vou falar também, tá pessoal? E aí você fala, não vou deixar passar a oportunidade e vou comprar não. Isso não, você tem que ter discernimento, tem que botar numa balança, o custo e o benefício. Ok? Dica número 5. Não subestimar o vendedor. O feirante. O feirante que está ali, ele tem experiência de vida. A vida dele é vender. Ele já está ali há 30 anos, 40 anos fazendo feira, vendendo. Muitos de nós não éramos nem nascidos ainda e ele já fazia feira. Então, não subestime o vendedor chegando lá, querendo oferecer num Playstation Prata de 120 reais, você quer oferecer 30, porque você vai conseguir arrumar problema. ali na feira. E esses feirantes, eles são todos amigos. Entendeu? Quem anda na feira sabe disso. E ele vai falar, tem um cara ali altão que anda aí e fica querendo tirar proveito da gente. No meu caso, tá? Eu sou um pouquinho alto. Então, essa seria a quinta dica. Não subestime o vendedor, porque ele tem experiência de vida. Dica número 6. Galera, nada melhor do que você ter um amigo professor como eu, um amigo eletricista, um amigo médico e um amigo feirante também. Então, essa é a dica número 6. Seja amigo do vendedor do feirante, tá ok? Aconteceu recentemente, é um vídeo que ainda vai pro ar, que eu encontrei uma câmera Polaroid e eu queria muito comprar essa câmera. Essa câmera estava, se eu não me engano, R$15,00. E pelo fato de eu sempre estar nessa feira, eu falei, eu não tinha os R$15,00 porque eu tinha que pagar estacionamento. Não tinha, meu dinheiro já tinha acabado. E aí, pelo fato de eu estar sempre nessa feira, ser uma pessoa conhecida e também por conta de ser amigo do feirante, ele falou, leva. Leva e me dá quando você puder. Isso já aconteceu com outros itens. Esse Playstation aqui que vocês estão vendo, a primeira vez que eu comprei com ele, só acompanhando as caçadas, eu comprei, ele não estava funcionando. Agora não é se foi o Playstation 2 ou se foi o Playstation 1? Foi o Playstation 2. Foi o Playstation 2. Foi esse aqui. Tá? Foi esse aqui. Eu comprei esse Playstation e trouxe pra minha casa, eu testei com vocês. Está aí no canal. Ele só pegava CD de Playstation 1. ele não estava bom. Acho que eu peguei ele por R$30. E ele não pegava CD de Playstation 2. Mas pelo fato de eu sempre estar ali, de mesmo que se eu não comprar, eu interagir com o feirante, conversar, ele falar da coleção dele, eu falar da minha, eu falar como está o tempo, perguntar como que ele está, se está tudo bem com ele. Ser amigo do feirante. Ele voltei lá, ele me deu outro. Entendeu? Ele, não, não, traz aqui pra mim, traz aqui, traz que eu, eu nem liguei pra ele, nem nada. Eu cheguei lá, já com o Playstation, ele falou, pega esse aqui, pega esse outro aqui que está funcionando. Então, ser amigo de qualquer pessoa é muito bom, né pessoal? Então, é isso aí. E ainda tem outro, parênteses, tá? Por quê? Se ele é teu amigo, se surgir algum item, ele vai guardar isso pra você. Porque ele sabe que você está ali sempre comprando com ele, ele sabe que você é colecionador, ele sabe que você vai pegar e não vai destruir aquele item dele, tá? Então, fica a dica aí. Dica número 7. Opa! Dica número 7. Então pessoal, são os extremos, tá? São os opostos. Você, ou chega muito cedo, ou vá no final. Deixa aí no comentário se você chega cedo, que hora que você chega na feira, qual feira que você vai, ou se você chega tarde. Então pessoal, cada um tem o seu ponto positivo e seu ponto negativo. Chegar muito cedo na feira. Tem gente que chega 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, você vai pegar os melhores itens, tá? Se o feirante já não reservou pro amigo dele, tá aí na dica anterior, você vai pegar os melhores itens, tá? Vai pegar a Sega CD, a Sega Saturno, vai pegar bem cedo. Vou dar um exemplo. Na feira da Vida Brasil que está aqui em Juiz de Fora, teve um dia que o Vitor do canal BGN Games, um abraço pra você, Vitor, ele foi antes com um inscrito do meu canal que é o Roberto Trampo. Ele foi um pouco mais cedo que eu e ele pegou o Nintendo 64 por R$50. Eu cheguei, acho que 2 horas ou 1 hora depois dele e o rapaz falou, poxa, tem o Nintendo 64, olha só, seja amigo do feirante. Um outro feirante chegou pra mim, um abraço pra você também, tá, meu amigo? Ele sabe o que eu tô falando, falou assim, ó, vai lá no início da feira que tem um rapaz com o Nintendo 64 lá vendendo a R$50. Cara, eu andei, tá? A feira do dinossauro é grande. E aí vai lá pro item número 1, pra dica número 1, vá alimentá-lo, porque essas feiras costumam ser imensas, costumam ser desgastantes. A feira da Vida Brasil aqui é cerca de 2km ou mais. Então, eu percorri 1,5km mais ou menos, quando cheguei lá ele falou, ih, rapaz, já foi vendido tem 1 hora mais ou menos que passou aqui um rapaz que ele grave tudo aí e comprou o meu o Nintendo 64 que tava funcionando, belezinha. Então, se você for muito cedo, você tem a chance de pegar muito mais itens. Por quê? Porque não foi vendido ainda. E qual a desvantagem de vocês cedo? Os preços estão um pouco mais altos, tá? Agora, se você for lá no final, lá atrás, tá? Na hora da xepa, como a gente costuma dizer lá no Rio de Janeiro, você, o vendedor, ele já quer vender, ele não quer voltar com aquilo pra casa, ele não quer voltar aquilo no carrinho, no carro dele, ele não quer, ele quer vender. Então, ele faz o quê? Abaixa o preço. Porém, os itens que estão lá já estão no final da feira, não são algumas vezes os melhores. cada um tem o seu equilíbrio aí, o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Então, vá ou bem cedinho, ou vá no final. Quem puder, faz os dois, né? Dica número 8. Agora acertei. Então, pessoal, ir com dinheiro. Não há nada pior do que você ir na feira sem dinheiro. Você vai sair de lá deprimido, cara. Vai sair, porque você vai ver muitos itens e parece Lady Muffin, justamente quando você vai sem dinheiro, você vai encontrar, no meu caso, que eu quero o SEGA Saturno, você vai encontrar os cartuchos Street Fighter Alpha 2 para a Super Nintendo, você vai encontrar aqueles itens que você queria muito, tá, pessoal? Então, vá com o dinheiro, faça uma reservinha e leve para você poder comprar. Dica número 9. Galera, essa dica aí, eu acho que todo mundo já conhece, inclusive o feirante já conhece. Galera, pesquisar antes, tá? Então, olha só, o que nós fazemos quando você quer comprar algo? Qual a primeira coisa que você faz? Olha lá, vou dar tempo, escreve no comentário. O que você faz quando você quer comprar uma guitarra, por exemplo? Você quer comprar uma Gibson Les Paul, tá? Primeira coisa que você faz. Ou então, quando você quer comprar um Nintendo 64 Gold, aquele dourado. O que você faz? Você vai pesquisar. A dica que eu dou é pesquise antes. Vai no site de busca e pesquise antes aquilo que você quer comprar para você ter noção do valor dele. E é isso que os feirantes fazem, tá? Então, galera, eu estava na feira de Bangu e de Campo Grande no Rio de Janeiro e nessas feiras tinha dois LP's que eu tinha interesse, tá? Um era do Beatles, tá? Foi na feira de Bangu e o outro era do Michael Jackson na feira de Campo Grande no Rio de Janeiro. Ali perto do Colégio Albert Save. Um salve aí para vocês de Campo Grande, perto do viaduto ali. E eu, quando vi aquele disco do Michael Jackson Thriller, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu celular, entrar no site de busca e ver o preço dele. Feirantes também faz isso. Então, eu peguei, pesquisei e vi que ele valia um valor bem alto e eu o adquiri por 10 a 15 reais, se eu não me engano. Comprei. Comprei mais pela capa, vou falar a verdade. Comprei mais pela capa. Quando eu dei uma olhada, eu vi que ele não estava arranhado. Eu vou até mostrar para vocês algum dia, eu testando os LPs que eu já comprei em feira. É muito legal a nostalgia de você pegar a agulha, colocar e escutar. Por que eu tenho evitado fazer isso? É o mesmo motivo de eu não gravar muitos vídeos tocando, por conta dos direitos autorais. Não pelo fato de monetizar, porque existem bandas que não permite mesmo você colocar. Então, pesquisar é muito importante, porque a primeira coisa que eu fiz quando cheguei e vi o disco Thriller do Michael Jackson foi ir lá no meu celular e pesquisar um site de busca quanto ele valia. Observei que valia muito a pena comprar ele, mesmo que fosse só a capa, porque a capa estava intacta e muitas pessoas fazem uso disso, de comprar a capa, comprar a caixa e tal. Então, assim, o item pesquisar é muito importante. Esteja ligado que ao mesmo tempo que você está pesquisando, o feirante também está pesquisando. Hoje em dia, eles têm muita facilidade, muito acesso. Quer ver? Vou comprar um carro, quero comprar um Ford Focus. Qual a primeira coisa que eu faço? Pesquisar. Não é isso? Vou lá no site de busca e faço a pesquisa para ver mais ou menos quanto que está. A lógica é mesmo para a gay. E a última e a décima dica é... Que todo mundo sabe, todo caçador faz, todo feirante faz, toda pessoa que gosta de comprar faz. É negociar, galera. Negociar. Negociar não quer dizer também que você vai passar a outra pessoa para trás. Tanto você passar o feirante quanto o feirante te passar para trás. É negociar. Negociar dentro de um preço justo. Pelo menos eu ajo assim com as pessoas. Pelo menos é o que eu faço. Quantas vezes, pessoal, o feirante falou para mim dá seu preço, dá seu preço. Aí se eu dou um preço muito baixo, ele fala assim não deixa aí que alguém compra. Agora, se você dá um preço razoável, justo, o que ele vai fazer? Aí ele vai jogar o percentual dele. Aí você faz o que? Joga entre esses dois preços. Nem eu, nem você. Fala, galera. Devido a um problema técnico, não consegui finalizar o vídeo me despedindo de vocês. Mas fica aqui o meu abraço e paz. Espero que vocês tenham gostado. Afinal, essas foram as minhas dicas. Deixa aí no comentário as suas. Assim eu me despeço de vocês, então. Abração, fiquem na paz, sejam felizes e pratiquem bem sempre. Tchau, tchau.